Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar do time do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, é galera, semana com a volta da Copa do Brasil, é, agora na sua terceira fase, aí com a inclusão dos times que estavam na Libertadores, campeão de Copa de Nordeste, disso, daquilo, na terceira fase, jogos de ida e volta, e quem começou os trabalhos, quem começou esta terceira fase da Copa do Brasil 2021, que vale muito, da Vagna Libertadores e muito dinheiro, foi às 4 horas da tarde, Vila Nova e Bahia, Vila Nova de Goiás e, ô, bora Bahia, minha porra, fala tu que eu estou cansado, moleque, se enfrentaram a mano de campo do Vila Nova e o Bahia triunfou pelo placar mínimo, mas suficiente para ter mais uma vantagem no jogo de volta, que será nos seus territórios, nos seus domínios. Então é sobre este jogo que a gente aqui vem fazer um breve comentário deste triunfo baiano sobre o Vila Nova de Goiás. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal, você pode ajudar o canal a crescer através do nosso WhatsApp, através do nosso superchat, quando a gente estiver fazendo as nossas lives, você pode ajudar o canal a crescer se tornando membro aqui do canal, beleza? E só para lembrar, quem quiser participar da Liga do Cartola do Canal Resenha com Magalhães, entre no nosso WhatsApp que eu te explico como é que funciona a Liga do Cartola do Canal Resenha com Magalhães. É uma Liga fechada, tá? Que a gente está pedindo uma contribuição, mas se você quiser saber de mais informações, vai no WhatsApp, vai lá no WhatsApp que eu te explico. Está começando a encher, está começando a encher. A Liga está começando a pegar fogo, apesar de ter a primeira rodada só, mas a Liga está pegando fogo. Então vamos lá, galera, vamos lá falar deste Vila Nova 0, Bahia 1. Cara, eu fiz um vídeo aqui, é... Ah, só para lembrar uma coisinha. É... Não, 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 deixa. Quando eu falar sobre o citado time, aí eu comento o que eu ia falar aqui, não tem nada a ver com o Bahia, é sobre um outro clube do Nordeste, então não tem nada a ver eu falar aqui que não é do Bahia. Então, segue o barco, vamos lá. É, eu tinha falado no vídeo anterior que eu disse aí, que eu falei sobre a Copa do Brasil, que o Bahia era favorito. Fora e dentro de casa. É... E que o Vila Nova tinha que tentar manter a esperança de classificação para o segundo jogo. Eu falei isso. E tinha que ou empatar, na melhor das esportes, ganhar, ou se perdesse, perdesse para um placar mínimo. Que desce oportunidade do Vila Nova, na Bahia, tentar alguma coisa. E eu até disse o seguinte, o Bahia é favorito, mas nada impede que o Vila Nova consiga passar. E como é que o Vila Nova pode passar? De repente, eu até falei, uai, ele empata as duas, vai para os pênaltis e ganha. Ainda não está fora isso. Perdeu do Bahia, em casa. Mas nada impede que o Vila Nova consiga fazer um a zero, lá na Bahia, e levar para os pênaltis. Pelo jogo que eu vi, tá? Pelo futebol apresentado, apesar do campo estar horroroso, cheio de buraco, a bola estava viva, muitos jogadores errando domínio de bola, bola que cana demais, principalmente que eu estava vendo ali no segundo tempo também, do lado do campo, do lado... Quem estava mais aqui, mais para baixo, né? Vendo da TV, porra, tinha um buraco ali no meio, a bola que cava, que era uma beleza. Estava aparecendo aquelas bolas dente de leite que a gente comprava antigamente. Eu não sei nem se vende mais essa bola. Aí tinha dentão de leite, que era um plástico mais duro, e tinha dente de leite, aquela bola que ela chegava a ficar oval, que ela ficava quicando, ela parece que estava viva. Porra, a bola ficava assim. Então, é bem complicado, né? E o Bahia jogou o suficiente, cara. Porque o que eu vi do jogo, eu não vi. Vi muita vontade, muita vontade, disposição, jogadores correndo, querendo marcar. Tem até o... Qual é o nome daquele? Esse jogador lá no Vila Nova, ele foi para o Atlético Paranaense, ele já deu uma rodada aí, não vingou em lugar nenhum. Eu esqueci até o nome deles. Até se eu vejo aqui o nome dele, eu tomei até um susto. Quando eu vi, eu não sabia onde ele estava. Deixa eu ver aqui. O Kelvin. É, o Kelvin. Esse Kelvin acho que foi de São Paulo, do Fluminense, sei lá. Ele foi para o Atlético Paranaense, ele quicou um monte de lugar e agora está lá. O Vila Nova, um dos principais jogadores. Não estou desmerecendo o Vila Nova, eu vou mais ter o Kelvin como um dos principais jogadores. Sim, é parâmetro. A gente pega como parâmetro. Quem é o principal jogador do time tal? O principal é falando de tal. Porra, mas o cara é top. Porra, tu pega os principais jogadores do Vila Nova. É o Kelvin, irmão. Ah, ele corre, de vez em quando faz uma gracinha, uma bicicleta, dá um voleio, tenta pedalar o cacete, mas ele produz muito pouco. Ele não ficou, ele rodou em times gigantes e não ficou. Não conseguiu, não rendeu. Pode até ressurgir, render, ele ainda é novo? Pode, mas... Então, eu ouvi muita vontade do Vila Nova, mas, sinceramente, eu não vi possibilidade nenhuma do Vila Nova ganhar o jogo. O Bahia fez o jogo quase quinteiro meio que em banho-maria primeiro tempo o Rodriguinho não estava chegando muito à área. Fez um jogo razoável, criou algumas oportunidades, poderia até ter marcado o gol no primeiro tempo, mas... Mas o jogo inteiro foi um jogo morno. Eu não consegui ver um jogo um jogo eletrizante. Não vi. Provavelmente por causa do campo. Também, tá? O campo atrapalha demais. Você não fazendo a bola rolar atrapalha demais. Então, pra mim, foi um jogo morno o tempo inteiro, aonde logo no início do jogo o Bahia percebeu que era superior. Então, foi fazendo um jogo tipo, daqui a pouco eu vou fazer o gol, daqui a pouco eu vou fazer o gol, daqui a pouco eu vou fazer o gol, daqui a pouco eu vou fazer o gol. Terminou o primeiro tempo e o Bahia não fez o gol. Aí inicia o segundo tempo o Bahia fala, opa, irmão, não vamos dar sopa pro azar. Não vamos dar morno pra eles. Porra, passou o primeiro tempo e a gente não fez o gol. Vamos pelo menos a gente fazer um bomzinho aqui. Aí inicia o segundo tempo, Bahia, dá pressão, rouba a bola. Garçom Rossi. A cabeçada do Rodriguinho não foi forte, foi colocada, mas não foi forte. Lógico, tem mérito do Rodriguinho, mas acho que o goleirinho do Vila Nova deu um golego-tempo. mas o Rodriguinho foi esperto, subiu, olho aberto, jogou no canto oposto que o goleiro tava indo, mas como não foi uma velocidade muito grande, a impressão que eu fiquei, não tirando mérito nenhum do gol do Rodriguinho, que ele foi muito inteligente, mas dava pra ele ter pulado. Lógico, ele tava correndo pra um lado, a cabeçada foi pro outro, mas ela foi lenta. Então, a gente acompanhando um pouco, a gente vê os grandes goleiros esperando um pouco antes de decidir o que vai fazer, o que o jogador vai fazer, pra que lado a bola vai. Pô, e ele já foi com o corpo todo pra um lado, era pra ele ter esperado um pouquinho. Mas é a sua opinião, tá? Você aí que vai ter o jogador do Bahia? Pô, uma galera, tu tá falando isso pra desmerecer o gol do Rodriguinho? Não tô não, tudo, tudo o nego acha que eu tô desmerecendo o gol, tô desmerecendo o triunfo, pô, nada disso, nada disso, nada disso. Acabeçou bem, só que não foi forte, não foi forte. E a bola ainda foi fazendo aqui uma um onglozinho, porque tava sem força. Inteligente, tirou do goleiro, o goleiro deu o mole, problema, não é do Bahia. e o Bahia faz um a zero com um minuto no segundo tempo. A postura do Bahia perante o Vila Nova, que nitidamente era inferior, e é inferior, foi esperar o Vila Nova, pô. Aí, meu amigo torcedor do Bahia, vocês sabem que, qual é o gosto que eu tenho pelo futebol? Qual é o gosto que eu tenho pelo futebol? Eu não sei se faltou vontade ao Bahia, mas faltou um pouquinho de postura pra liquidar a fatura, filho. É, bom, é um jogo, vou falar de novo, apesar do campo estar ruim, mas era um jogo onde dava pro Bahia ter acabado com a brincadeira no jogo. Dá pra ter feito um estrela ou 4-0. Se impõe um ritmo forte, um ritmo acelerado, mas aí eu também, eu tô falando isso e toda hora eu tô falando isso porque quem joga um pouquinho de bola, mesmo que seja apelada, quando tu joga num campo ruim, tu não consegue fazer a bola correr. E o Bahia teve até chance e teve até no segundo tempo com o Alisson, ele recebeu uma bola, dominou errado, aí ali, eu acho que não foi, não sei se foi muito problema do campo não, eu acho que foi mais um erro de domínio dele. Ele domina a bola só um pouco pro lado, aí eu vi muitos torcedores do Bahia falando do árbitro, eu também acho esse árbitro enrolado pra cacete, de vez em quando ele é mal intencionado, aí eu vi a torcida do Bahia falando que todo jogo que esse cara pita, ele atrapalha o Bahia, aí eu não vou entrar nesse Seara, tá, vou entrar nessa Seara, é, aí a bola sobe, o goleiro vem junto com o Alisson. Bom, a torcida do Bahia que eu tava acompanhando pelo WhatsApp, alguns falaram que foi pênalti claro que o Gui roubou o Bahia, cara, eu vou ser eu tô falando do lance, eu não tô falando da regra, entendeu o que eu tô falando? Eu não tô falando eu vou falar do lance, eu não vou falar da regra, tá, no lance o que eu vi foi o Alisson vendo o goleiro chegar, ele já dobra o joelho e deixa o pé bater, isso foi o lance que eu vi, a bola corre, o goleiro sai, ele vê que não consegue pegar a bola, o goleiro sai, antes que o goleiro chegar nele, ele já dobra o joelho e já deixa o pé e aí pula. Bom, eu vi a torcida falando que foi pênalti claro, eu sinceramente não achei. Pra mim ali era critério do juiz, era critério do juiz, poderia juiz dar esse pênalti como não, se eu sou juiz eu não dou, de cara ele, porque pra mim quando o cara dobra o joelho, se ele acelera mais e deixa a perna reta e deixa bater a perna reta, mas ele já deu uma dobrada no joelho, típico porra de quem vai cavar. Eu, então, eu sei que eu posso receber críticas, como o Arthur tá recebendo críticas, que a torcida do Baia tá falando que ele roubou, que foi pênalti claro, eu não sou Maria vai com as outras, eu tenho a minha opinião, além do mais, eu só falo do que eu vejo, se eu não ver o jogo, se eu não ver o jogo, eu não faço vídeo, eu não faço vídeo em cima de melhores momentos, já até me pediram, pô Magalhães, por que é que tu não vê os melhores momentos e faz o vídeo? Não faço vídeo em cima de melhores momentos, não faço, só se eu ver o jogo inteiro, pra me ver lanço por lanço, e nesse lance sinceramente era um critério de interpretação pra mim, se o juiz tivesse marcado o pênalti, pra mim também seria normal, porque é interpretação, mas a minha interpretação pra mim não foi, mas com outro hábito poderia ter sido, mas independente desse lance, pra mim se o Bahia tivesse acelerado mais o jogo, marcado mais em cima, tivesse tido uma postura de querer terminar essa terceira fase nesse jogo, o Bahia tinha feito. Fiquei com essa sensação de um jogo mais com cara de amistoso, mais com cara de rachão, que eu acho que hoje nem tem mais, antigamente tinha aquele rachões antes dos jogos, aquelas aportes que os jogadores faziam antes dos jogos, hoje não pode mais, porque o fisiologista não pode nada, o jogador não pode treinar falta, não pode treinar pênalti, não pode treinar nada que o fisiologista trava, porque senão estoura o músico, estoura isso, estoura aquilo outro, aí por isso que a gente não faz gol de falta na seleção há anos, tem clubes aí que não fazem gol de falta há anos, batedor de escanteio pra fazer gol olímpico, bicho, vai ser igual um meteoro, vai, dificilmente vai ver, então, Bahia fez um a zero, é, aquele um a zero que vai levar o resultado pra casa, já é mais time, tanto time principal quanto o elenco, tem a vantagem já do um a zero, vai jogar em casa, só que pra mim faltou um pouco de futebol, ficou muito no banho-maria, é, 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 o Bahia de vez em quando tentava acelerar, mas parece que não ia, mas aí, como eu falei no início, vou dar uma defendida, apesar de eu achar que o Bahia podia acabar com essa brincadeira nesse jogo, mas eu também coloco um pouco de responsabilidade ali, é, no campo, o Vila Nova tava com o Kelvin pelo lado direito, tocou até um terror, pá, correu, por mais depois o treinador botou ele pro lado esquerdo pra ele marcar o Roça, o Kelvin já não é tudo isso, tu ainda bota o cara pra marcar o Roça aí, que ele não vai atacar, o Vila Nova com a zero nas costas, tentou, lutou, foi pra frente, tentou, o Kraus fez um defesaço, não é que o Vila Nova não criou, criou, mas pra mim, criou, muito mais, pela forma como o Bahia se comportou, porque é por outra coisa, porque pra mim, meu amigo torcedor do Bahia, se o meu time tem uma qualidade técnica maior, se eu faço um, eu não vou recuar, e o Bahia recuou jogando contra o Vila Nova, recuou, ficou atrás, ficou todo atrás esperando o contra-ataque, e isso, provavelmente, foi ordem do dado, porque ele tira o Ross, tira o Rodriguinho, bota dois caras abertos, bota os carros por um lado e o Alisson por outro, pro contra-ataque, então foi ordem dele, o Bahia não podia ficar com a bola, pressionar, marcar dentro, se marcar dentro do campo ia fazer uns quatro, que o Vila Nova não ia conseguir sair, jogando, além de não ter essa qualidade técnica toda, o campo era horroroso, então eles iam ter que dar bicão, e o Bola ia ficar com o Bahia o tempo inteiro, era, era pro jogo, pro Bahia ficar coitado, precisando de porra de passo de bola, porra, a gente triunfa, você tá reclamando? Porque poderia ter feito quatro hoje, acabava com a brincadeira, ia ter um desgaste a menos a próxima partida, pô, numa temporada que vai ser desgastante, porra, porra, então, jogava o Brasileirão no final de semana, aí no meio de semana, podia poupar ali, já tava com o placa feito, pô, então, meus amigos, o grande triunfo, vou até aqui, ó, saiu, o meu pai, pensei que era, eu não deu, queria botar as palmas aqui, mas o meu aparelhinho aqui, tá ruim, ah não, se eu ver aqui, se eu ver aqui, se eu consigo, o negócio já quebrou, cara, sacanagem, caiu tudo aqui agora, agora caiu tudo, mexia aqui, a porra caiu toda, agora ferrou tudo, fora dessa porra aí, eu ia botar umas palmas pro Bahia, mas caiu tudo, caiu o microfone, com a porra toda aqui, então galera, parabéns ao Bahia, mais um triunfo, placar mínimo, mas, tem todas as vantagens, vai jogar em casa, ganha de 1 a 0, é melhor time, a única coisa, a única ressalva é essa, que podia acabar, e definir a classificação, pra praias oitavas, hoje, e não fez, abriu brecha, sinceramente, o Bahia vai ter que dar muito mole, pra perder, mas muito mole, vai ter que fazer um jogo muito ruim, pra perder a vaga, e isso não é demérito ao Vila Nova, é porque a diferença técnica do Vila Nova, pro Bahia é grande, ponto, ponto, parabéns ao Bahia, um grande abraço, até mais, valeu, fui!